Duas pessoas que estavam praticando assaltos na noite desta segunda-feira em Santa Cruz do Capabarib acabaram sendo baleadas e foram socorridas pela equipe do SAMU para a UPA 24 Horas. Para saber mais detalhes a respeito dessa ação do SAMU, eu converso com o doutor Anderson Léo, que vai trazer mais informações, doutor. Inicialmente, a equipe foi acionada pelo efetivo da Polícia Militar? A nossa equipe, por volta das 22 horas e 35 minutos, foi acionada pela equipe de central a Caruaru, a central de regulação, onde foi nos repassado e se tratava de duas vítimas de disparos de arma de fogo. De imediato foi deslocado a unidade de suporte avançado e a unidade de suporte básico aqui de SAMU de Santa Cruz, até o local. Chegando no local, foi confirmada a veracidade do caso, onde se tratavam de dois jovens, Gilberto, de 26 anos, e Carlos, de 19 anos. Ambos estavam pilotando uma moto, onde em confronto com a polícia, a polícia revidou a injusta agressão dos mesmos, onde foi disparado o único principal de arma de fogo, que atingiu o Carlos, na região do Tórax, na região posterior, e transfixou, vindo a atingir o Gilberto, que vim pilotando a moto, na região posterior. De imediato, a equipe tirou no local, puxou os atendimentos necessários, um local bastante frictoso, um local escuro, nos matos, mas como eu costumo dizer, que para o SAMU não tem local, não tem hora, então a gente realizou nosso atendimento lá, de imediato nos deslocamos, as duas equipes aqui para a UPA, onde aqui foram avaliados pela equipe médica local, aqui da UPA, realizados os exames de imagem, posteriormente serão transferidos para o Hospital Regional do Agreste, para avaliar a cirurgia de lá. Doutor, os dois estão conscientes? Isso, todos os dois conscientes orientados, porém um mais grave, por que pareça, o que estava pilotando a moto, né, e foi atingido pelo projeto que transfixou o garupa, ele se encontra, ele requer mais cuidado, é um paciente que tem um pneumotórico, se não, é um trauma mais grave, e vai ser já encaminhado para o Hospital Regional do Agreste. É possível informar se o projeto de arma de fogo ficou alojado no segundo? Isso, eu presenciei ali dentro do raio-x, ficou alojado, né, o projeto, e vai ficar agora a cargo da cirurgia do Regional do Agreste, para fazer a retirada desse projeto e a continuidade do tratamento das juízes vítimas. É importante ressaltar o excelente trabalho da equipe do SAMU, sendo realizado aqui em Santa Cruz do Capo Baribe, que com muita excelência chegou no local e trouxe os dois aqui para a UPA 24 horas. Isso, a gente ressalta, né, que independente da prática criminosa que os juízes vinham cometendo, o nosso trabalho do SAMU é salvar, independente da vida pregressa das vítimas. A nossa missão aqui é salvar, independente de qualquer coisa, e nós precisamos de atendimento lá com brevidade, o tempo de resposta é bastante significativo, e isso aí reflete no prognóstico do paciente. No SAMU, a gente faz expulsão da população de Santa Cruz 24 horas do dia, e sete dias da semana, a gente disponibiliza de duas ambulâncias, duas motolâncias, para dar o apoio e suporte que a população de Santa Cruz precisa. Após conversar com o doutor Anderson Léo, eu converso com o delegado de Polícia Civil, doutor Flaubert Queiroz, que vai nos repassar algumas informações ainda sobre essa situação, em que dois indivíduos acabaram sendo baleados e capturados pela Polícia Militar do 24º BPM, no loteamento Vivendas. Doutor, o que pode ser repassado de informação a respeito dessa ocorrência, desses indivíduos que estavam praticando uma série de assaltos? Bom, segundo os policiais militares, identificaram várias vítimas que estavam procurando aqui a delegacia essa noite, aproximadamente dez vítimas, eles estavam fazendo verdadeira arrastão entre Santa Cruz e Pão de Açúcar, e o que ocorre, ocorre que em dado momento, inclusive eles estavam usando um simulacro de pistola, em dado momento, os policiais entraram em perseguição, acreditavam, inclusive, que eles estavam armados e efetuaram disparos, né? Acabaram baleando aí os dois indivíduos, e logo em seguida foram socorridos e encaminhados para o hospital de Recife, um hospital em Recife, devido aos ferimentos de arma de fogo. É importante ressaltar aqui para as pessoas que estamos acompanhando acompanhando que todas as vítimas que compareceram aqui na delegacia de plantão de Santa Cruz do Capibaribe, relataram que os dois indivíduos estavam armados, e que, inclusive, em alguns grupos de WhatsApp, algumas pessoas falaram que ouviram disparos de arma de fogo em um dado assalto que eles teriam cometido. Então, em razão disso, né, não era possível a polícia saber que eles estavam com um simulacro de arma de fogo. Não, e até porque o simulacro é muito semelhante, né? A arma de fogo normalmente é uma réplica, e naturalmente os policiais, ao ver uma pessoa portando uma réplica, não tem como distinguir de longe, em uma situação de estresse, distinguir que se trata de um simulacro. Mas é possível também que eles estivessem, sim, com arma de fogo verdadeira, e no momento da fuga tenham se desfeitos dela, né? A gente ainda está levantando os dados, naturalmente, levantando aí todas as informações a respeito desse fato, e logo será confeccionado aí o auto de prisão em flagrante, remetido para a delegacia. No caso, como o crime se deu em dois municípios, no caso Santa Cruz do Capibaribe e também Pão de Açúcar, o delegado dissecional, o doutor Igor, deverá aí determinar qual delegacia ficará com as investigações. Então não é porque os indivíduos serão transferidos para outra unidade hospitalar que não vão ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, não é verdade? Não, não, de jeito nenhum. Inclusive já estamos solicitando a custódia deles, vão ficar hospitalizados, mas custodiados pela polícia, e a partir daí, a partir do momento que receberem alta, deverão ser apresentados na audiência de custódia, na justiça, onde o poder judiciário decidirá aí sobre o destino deles, se permanecerão presos ou se serão colocados em liberdade mediante termos de liberdade provisória.